Todo dia O sol levanta E a gente canta O sol de todo dia Fim da tarde Até agora E a gente chora Porque é fim da tarde Quando a noite A lua lança E a gente dança Venerando a noite Todo dia O sol levanta E a gente canta O sol de todo dia Fim da tarde Até agora E a gente chora Porque é fim da tarde Quando a noite A lua lança E a gente dança Venerando a noite O sol levanta 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 e a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde, a terra mora e a gente chora porque fim da tarde Fim da tarde, a gente canta o sol de todo dia Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde, a terra mora e a gente chora porque fim da tarde Quando a noite a lua lança e a gente canta o sol de todo dia Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde, a terra mora e a gente canta o sol de todo dia Quando a noite a lua lança e a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde, a gente canta o sol de todo dia